Qualquer pessoa que já tenha passado um bom tempo ao redor de crianças e cachorros sabe que eles têm uma ligação especial. Às vezes demora um pouco para os cães se acostumarem com os novos bebês. Mas, uma vez que se acostumam, normalmente eles se tornam inseparáveis. Esta história demonstra esse laço. Em 1993, Mindy e o marido deram as boas-vindas à sua filhinha mais nova. Rachel. Esta família de Ohio, nos Estados Unidos, já tinha uma filha de 9 anos chamada Amanda e um cachorrinho da raça Collie, de 2 anos. Só havia um problema. Papillon latia frequentemente quando estava no mesmo quarto que a recém-nascida. Papillon era um cachorro de espírito livre. Ele mastigou vários sapatos e o sofá inteiro e, geralmente, entrava em encrenca. Então, eles não davam muita bola para os latidos. Um dia, no entanto, Mindy e a bebê estavam sozinhas, em casa, enquanto Amanda estava brincando do lado de fora da casa. A mãe, exausta, colocou o bebê para dormir e entrou no chuveiro para se refrescar, antes da filha acordar. De repente, Papillon começou a latir no outro cômodo. Mindy temeu que ele acordasse a bebê. Ela decidiu sair do banho e ir pegar o cachorro. Mas, antes dela fechar a água, Papillon enfiou a cabeça no chuveiro e começou a latir, feito louco. Ele claramente tinha algo a dizer. Mindy sempre assistia a série de televisão Lesse. E, ao se lembrar do que as pessoas no programa faziam quando Lesse queria chamar a atenção delas, ela pegou imediatamente a toalha e seguiu o cachorro. Ele correu para o quarto onde o Rachel estava dormindo. Papillon pulou e se jogou repetidamente contra a grade do berço. Quando Mindy olhou lá dentro, ela mal podia acreditar no que via. Os lábios da bebê estavam azuis. Ela pegou a criança e checou o seu pulso. Algo aparentava estar bloqueando os pulmões de Rachel. Ela não estava respirando. Mindy chamou por Amanda e disse a ela para ligar para o 911, número de emergência nos Estados Unidos. Mindy começou a fazer respiração boca a boca na filha. Ela esfregou suas costas, tentando soltar o que quer que estivesse bloqueando a passagem de ar. Finalmente, a bebê soltou um choro. Mindy nunca havia ficado tão feliz em ouvir a filha chorar. Em seguida, a ambulância chegou e levou Mindy e Rachel para o hospital. Amanda ficou com Papillon e confortou o herói do dia. No hospital, foi descoberto que um pedaço de comida havia ficado preso nas vias aéreas da garotinha, bloqueando a passagem de oxigênio. Essa foi por pouco. Foi muita sorte que Papillon prestasse tanta atenção em seus humanos. Eu nem gosto de pensar no que teria acontecido se Mindy tivesse ignorado o cachorro e continuado no banho. Muito bem, Papillon. As informações são de Little Things. Via não acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada.